2K, R11 e o redidote da indiana, borracha protetora para R11, essa aqui já está prontinha, beleza? Suporte para coronha, coronha fina, as vezes coronha grossa não vai aceitar, e lente de alvenda, para usar na borracha protetora. Então é isso aí, então bora lá né, abriu em primeira mão, eu não sei se deu certo a cor, estava aguardando esse momento para abrir, aqui, chega gente, fica pronto aqui, vou mostrar para vocês aqui ó, câmera HC 801A de nicho, quer dizer 500 mega hora, bateria né, nicho, aqui, então quer dizer que já tem com a bateria, não é embutida, bateria recarregável, bateria remota, vou mostrar para vocês agora aí, abriu em primeira mão, manual do usuário, aqui, pequenininho, mas bem detalhadinho né, não vem com língua portuguesa, vem com língua inglesa né, mais, já é uma, já é uma, já é uma jogada no dedo, no tradutor, ele vai já auxiliar, então o que vem, a câmera né, aqui, a câmera, já vem com curhetinha, zeradinha ó, abri, você vê aqui, a bateria, vamos cessar a faca para tirar atrás do tampinho né, aqui, tem uma luz, a bateria é removível, tirou, tá aqui, a câmera normal, qual é a entrada para, e agora vou falar da câmera agora, depois, vou apresentar, o que vem, o acessório, o carregador, a fita de prender e o cabo de dados, nessa não veio o adaptadorzinho, sempre vem o adaptador nelas de transmissão de dados, não veio, veio só o cabo de dados, então, primeira coisa quando chega a bateria, a câmera é dessa, tá gente, aí tem aquela dúvida, como é que vai ser, se vai ser carregado aqui, ela vem com a entrada de 12 volts, para 5,5 e 9, para 5,5 e 12, 5,9 e 12, para 5,5 e 12, para 1,5, então, essa aqui é a entrada, só que, porém, é só para receber carga, vamos se possuir uma placa solar, se tiver um adaptadorzinho de carga, para isso, não para recarregar, não é entrada de recarregar, elas estão recarregadas assim, o primeiro detalhe que eu ia passar para você, aqui dá para pegar a tomada né, você vai colocar, e aqui na bateria dela removida ó, tem um conectorzinho, conectou, ela vai ficar vermelha, aqui é porque o carregador não está funcionando né, eu acho que vai dar para ver aí, ela é vermelhinha lá ó, então, ela está carregando, essa primeira carga, é uma carga de 6 horas, porque é uma bateria pesada, como você abrir, tem que dar uma de 6 para frente, 6 horas de carro, aí agora, vamos para a configuração da câmera, eu vou colocar a bateria logo aqui, como eu disse, já está uma carregadinha, se tiver, já passa a configuração dela agora, tem, tem, coloquei, ela ligou, está vermelha, está vendo, mas dá para fazer a configuração, vou mostrar para vocês, as melhorias, e, o que foi feito, ela já veio aqui, atualizada, 2023 ó, mundo 1, 2023, então é da atualizada, 2022, 2023, e vamos lá para a configuração, agora sim, vamos para a parte de configuração, bateria está colocada, vai ter uma cargazinha né, então aqui ó, você chega lá para fazer a instalação né, tem que passar a fita ou aqui, ou aqui, nessas duas pregasinha aqui, está vendo esse espazinho aqui, aqui, ou aqui, depende, aqui ela pode escapulir para o bar, já fica um pouco frágil, está vendo, mas o resistente seria aqui, vamos lá, configuração né, ó, primeira ligada né, ó, você vai vir aqui, ela vai mostrar as opções ó, aqui ó, off, teste, e on, off, desliga, teste, para fazer as configurações, e on, ela vai ficar no ponto de espera, beleza, beleza, aí ela vai apagar a tela, não está aqui, porque está sem o card, sem o cartão de memória, ela vai contar aqui, quem segundo vai acionar, beleza, entrada para cartão, outra atualização dessa, não só 32GB, ela pega até mais, giga, 60GB, 64GB, o cartão que eu estava usando em uma dessas, não liguei, aumentou a entrada do USB, já é tipo C ó, dá para ver ó, tipo C, ligou, ali está a hora, aí você vai vir aqui, o menu, simples demais, igual as outras, eu só vou, olha aí ó, você vai procurar logo isso aqui ó, ó, ligou no menu, vai aqui ó, língua, linguagem, ok, que aí para você poder mexer nela logo, funil linguagem, aí você vai vir aqui procurar o seu país, que você esteja, como se for Brasil, português, país, qualquer país, você escolhe sua língua, pronto, já deu o ok, aí ela já vai vir, a língua que você vai usar, né, então você já pode voltar tudo de novo ó, e pronto, é voltar para aqui ó, modo, se for fotografia, você vai configurar a configuração, como eu uso mais para vídeo, você vem aqui ó, pronto, 1080p é a melhor que tem, consome mais memória de cartão, eu quero para muito tempo, você pode colocar aqui ó, com menos memória de cartão, mas se você quer vídeo de alta qualidade, você vem aqui, qualidade top, duração do vídeo, aí você vai escolher a quantidade de segundos que você quer, aí ok, vou deixar os 10 segundos, gravação de áudio, ligado, o mais importante, intervalo de disparo, vou deixar com 5 segundos, você vai colocar a quantidade que você quer, só vem aqui no navegador, na seta para cima ou para baixo, ele vai diminuir e aumentar ó, ela grava, ela tem intervalo de até de 1 hora, de 60 minutos, de um vídeo para o outro que você querer, de 5 segundos, até 60 minutos, depende da configuração que você queria, só escolher aqui ó, aí o tempo que você queira que ela grava lá né, aí os intervalos, sensibilidade de movimento, você vai aqui, ok, aí você coloca sempre média, já está aqui nela, já vem média, está vendo, muito bom, tempo de gravação real, isso eu não utilizo, porque, não tem nada, só se você for colocar para usar tipo um celular né, entendeu alguma coisa assim, tipo sim né, então, desligado, é, contínuo, desligado aqui ó, contínuo e alta velocidade, desligado, é, o idioma, já mostrei lá né, que é o primeiro, captura infinita, e isso aqui é muito importante, você tem que vir aqui ó, e deixar desligado, ok, é, a data e a hora, você já vai chegar aqui né, vai vir para o navegador aqui, ok, ok, aí vem aqui, configurar, vai pulando, vai trocando de número aqui ó, na seta para cima e para baixo, e vai fazer isso, aí ok, eu não vou configurar, porque eu não vou querer, pronto, aí volta cá de menu, aí voltar, para data e hora, data e hora, ok, aparece, aqui ó, tá vendo, pronto, aí aparece, vai fazer a configuração, então, você tem que voltar cá no menu, para poder voltar de novo, para configuração, carimbo de, na fotografia, você não vai, aqui, você vai datar a hora que você quer, e eu deixo, desligado, entendeu, aqui, desligado, isso aqui não vai funcionar para mim, para a gente, porque faz vídeo né, aqui, então, voltou aqui no menu, aqui no menu, fotografia, proteção de palavra fácil, eu não mexo com isso, é muito difícil, formatar o cartão, essa é importante, toda vez que você for instalar ela no máximo, olha aqui ó, formatar cartão ó, ó, botou cartão, você vem aqui, ok, aí vai aparecer, formatar, ok, você formata, ó, ótimo, as melhorias, formatar cartão, número de série, repou as configurações antigas, se você querer, a versão, você vai saber qual é a versão dela, então, é isso aí, o que mudou nessa câmera, veio a bateria de nítio, aqui ó, e os leds, já fui aberto, abri uma dessas, ela hoje vem com 4 leds aqui, a imagem dela é mais nítida, o cartão, ela pega cartão de mais 32 GB, foi a modificação nela, bateria, cartão, os leds, o consumo de bateria ficou menos, nela, e, tem outra coisa aqui também, que veio um pouco mudado, algumas configurações, mas é a mesma, quase o mesmo sistema da antiga, aí o sistema de, o mesmo sistema que vem nas outras, quando você liga, vai ver, essa aqui é o, aí é o Kombi, que é aquelas outras antigas, é o mesmo sistema, só que mudou algumas coisinhas, então, é isso aí, câmera HC 801A, bateria de nítio, já tá tudo explicadinho, e valeu, um forte abraço a todos, quem não é inscrito no canal, inscreve, deixa o joinha pra nós. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.